Olá amigos, bem-vindos ao canal do Josimar Games 7. Hoje, coceirinha cumprimentando vocês para mais uma aventura épica. Aqui estamos de onde paramos no último episódio. Vamos descansar aqui rapidinho, restabelecer nossos recursos. Ainda não vamos descer aqui, não vamos subir essa escada também. Aqui tem prova de um tratado cumprido, um item de pacto. Serve para entregarmos o NPC específico do pacto para subirmos de nível. Aqui em cima, nessa área, não dá para se fazer nada daqui de baixo. Por isso, só vamos explorar isso aqui mais para frente, porque precisamos abrir o caminho. Isso aqui no caso seria uma descida, né? Aqui embaixo também, não vamos descer além dessa escada aqui. Não vamos descer aqui para baixo, porque o Crayton invade a gente. Rol de Cavaleiros. E a gente ainda não vai fazer isso ainda. Ainda tem várias pontas soltas que deixamos para trás no jogo. Opa! Vou dar uma leve explorada só por aqui só. Vamos vindo aqui, rodelando com todo o cuidado. Já avistamos aqui um item. Dinheirinho, uma bruxa de fogo aqui embaixo. Aí! Golpe! E... Pronto! Derrotada! Aqui, mais dinheirinho. Ótimo! Vamos subir aqui em cima. Esse portão aqui ainda não abre. Ele só abre pelo outro lado. Mas, incrivelmente, dá para matar os inimigos do outro lado. Mas cuidado hein, porque eles também atacam. E eles te acertam também. Opa! Pronto! Derrotado também. Aqui já avistamos um cavaleiro pontífice. São perigosos. O bom dessa magia é que eles seguram no escudo mais um lago. Que se formam embaixo dos pés dele. E dão um hit inteiro nele. Pronto! Morto! Aqui uma joia de raio. Aqui uma parede ilusória né. Segurando aqui o item. O item. Protegendo. Esse anel que acabamos de pegar aqui. Anel de controle mágico se não me engano. Ele serve para aumentar a força das magias. Caso você esteja jogando de feiticeiro ou mago. E essa joia de raio que pegamos aqui. Ela serve para colocar na arma. Para a arma passar a ter dano elétrico. Que é muito bom para poder lutar com inimigos que tiverem os pés na água. Ele toma um dano um pouco maior né. Por causa da condução de eletricidade. Que a água. Que a água possibilita. Vamos vindo por aqui. Dando uma leve explorada. Esse elevador também só abre lá de baixo. Aqui. Fragmento Grand Titanita. Ótimo. Quanto mais melhor. Aqui dois fantasminhas. Não são um casparzinho. Vamos voltando. Agora vamos começar a parar as pontas soltas que deixamos para trás. Vamos nascer na... Deixa eu lembrar aqui direitinho que tem para fazer. Mas acho que vai ser no santuário do elo do fogo. Sim. Temos coisas para fazer lá. Aproveitando esse tempinho amigos. Pedindo a vocês. Por favor. Aquele like. Maroto. Se não é inscrito. Se inscreva. Compartilhe o vídeo. Ative o sininho para não perder os demais vídeos. Também dê uma passada no canal. Nos canais da descrição desse vídeo. São canais de ótima qualidade. Você vai sair. Vai se divertir muito. Antes de mais nada. Vamos aqui. Aumentar o nível do coceirinha. Eu estou pensando em colocar tudo em conhecimento. Já avistamos aqui. Podemos aumentar dois níveis. Vai ser em conhecimento mesmo. Confirmando. Ótimo. Vamos ver se a gente tem algo para vender aqui. Para poder conseguir outro nível. Temos essas alminhas brancas aqui. Nosso dinheirinho. Ótimo. Vamos colocar também conhecimento. Por que conhecimento? Por que a gente está investindo em conhecimento agora? Porque aumenta a nossa barra azul. A nossa barra de mana. E nessa área. A gente vai usar muito. Mas muito mesmo. Piromancias. Porque os inimigos nessa área. Que a gente está. No momento. Que é eritil. Não é muito aconselhável. Que a gente vá no mano a mano não. Porque eles são bem rápidos. Bem fortes. Então é prejuízo para a gente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Se a gente. Consegue uma semente né. Quem sabe. Provavelmente não. Pera aí. Não. Não conseguimos uma semente gigante ali. Tá bom. Vamos descendo. Não custa sempre que a gente. Estiver aqui no santuário. Tentar. Vamos. Deixa eu ver aqui. O que que podemos fazer. Aqui. Opa. Já deu uma olhadinha ali. A gente já tem fragmento. Suficiente. Para poder. Aumentar. A chama piromática. E como nós iremos usar. Bastante magia. Vai ser ótimo. Magia não né. Piromancia. Ah. Vamos conversar aqui. Com o André. Não temos. Frascos. De estos. Vamos. Dividir aqui. Sete. Quatro. Sete. Divida. Quatro. De mana. Como eu disse. A gente vai usar. Bastante piromancia. E iritil. Vamos upar. Nossa chama. De 140. Ela vai para. 148. Mais. 39. De escala. Ótimo. Por enquanto aqui. Eu acho que já fizemos tudo. O que nos resta aqui agora. É gastar esse resto de alma. Vamos comprar essa benção oculta. E o resto. Tudo em fresh. Perfeito. Vamos agora até. Capela purificadora. Vamos lá que a gente tem que. dar continuação. Na quest. Do Cebolão. Do Seaguar. De Catarina. Nosso querido amigo. O que que aconteceu. Como. Vocês lembram que a gente. Foi enganado pelo peites. Com a roupa dele. Até que ele queria descer a gente. Para. Para o gigantão matar. Então. A gente vai ter que devolver. Aquela roupa. Que compramos. Aquela armadura. Que compramos. Do peites. Para o Cebolão. Porque o Cebolão. Ficou. Peladão. E o único lugar. Que ele conseguiu. Achar. Para poder. Esconder. Suas vergonhas. Né. Foi se jogar. Aqui dentro. Desse poço. Como. Nós. Já compramos. A armadura. Dele. Tá tudo ok. Ele reconheceu. Poceirinha. Foi enganado. Alguém roubou a armadura. Colocar a armadura dele. Ótimo. O sorriso dele. É muito engraçado. Ganhamos. Zesto. Regozijar-se. Mais uma vez. Tá repetindo. Ótimo. E aproveitando que estamos aqui. Vamos também aparar outra ponta solta que deixamos também. Uma área que ainda não fomos. É uma área que uma bruxa protege. Tem um item lá. Para a gente pegar. Nada muito relevante não. Mas só para o aquisito de explorar tudo né. Vamos pegando esse elevador aqui. Que já é muito conhecido. Aqui no. Nessa saga. Quantas vezes já pegamos esse elevador. Não tem mais o gigantão aqui. Pois já matamos ele. Vamos passando. Eliminando aqui. Nossa. Foi só na primeira hein. Nem precisou do segundo golpe. Lá em cima. Já somos muito bem recebidos. Vamos descendo. O kamikaze vai se colocar fogo. Passou lá em cima. Se matou. Aí aqui está a área. Que da outra vez. A gente foi por aqui só. Nessa passarela aqui. Vamos subindo aqui. Vamos ser muito bem recebidos pela bruxa. Que está tomando conta desse item. Ela é violenta. Forte. Ela vem com esse porretão de espinhos. Causa um sangramento. Opa. Eita. Está braba hein. Ae. Eliminada. Também não dropou nada. É mão de vaca. Vamos vindo aqui. Vamos vindo aqui. E aqui está o item que ela tanto protege. Um braseirinho. Aqui o cara que sempre recebe a gente com muito amor no coração. Descendo aqui. O colega dele que se explodiu. E o que vamos fazer. Vamos voltar para o santuário. Para dar continuação a quest também do Greyhatt. Por que? Porque ao mandarmos. Ao entregarmos. Ao entregarmos a armadura. Para o. Ziggward. De Catarina. Ele vai para Iritil. E automaticamente. O Greyhatt. Pede para. Para pilhar em Iritil. Então. Se a gente não tivesse entregado a armadura para o cavaleiro de cebola. O Ziggward. O Ziggward. Não. O Greyhatt. O ladrão. Seria morto. Mas como a gente entregou a armadura para o cavaleiro de cebola. Ele vai avistar o. O Greyhatt sendo atacado. E vai ajudar. E assim mantendo vivo o nosso. Ladrão amigo aqui. Olha lá. Ele está pedindo para pilhar. Vamos deixar pilhar agora. Está tudo tranquilo. Deixá-lo pilhar. Ele vai trazer bastante itens novos. Muito bons. Vai ficar vivo. Porque como eu expliquei antes já. O cavaleiro de cebola vai estar lá para proteger ele. Então. Não deixe o Greyhatt pilhar em Iritil. Se você não entregou a armadura para o Ziggward. O cavaleiro de cebola. Porque o Greyhatt vai morrer. Agora sim. Vamos para. Iritil. Do Vale Boreal. Esse lugar gelado. Épico também. Muito bonito. Iritil. Mas tem o outro lugar mais gelado do que Iritil ainda. É. A DLC. Nossa. Linda também. Muito boa a DLC. Pena que não temos nível ainda para poder encarar os inimigos de lá. Mas em breve teremos. Em breve. Coceirinha vai estar lá. Arrepiando naquela DLC. Pronto. Voltando aqui. Batendo palma. Que deu tudo certo. Cavaleiro de cebola agora vai manter o nosso ladrão amigo salvo. Coceirinha ficou feliz. Deu até um pulinho. Vamos descendo aqui. Que eu tenho certeza que vai aparecer o sinal da Cirris. Ela pede a nossa ajuda. Vamos ajudá-la. Não podemos deixá-la morrer. E também não podemos morrer. Temos que apenas matar o Kriktor. Kriktor. Ele já vem desde Dark Souls 2. Pregando peça na gente. Sempre com esse machado dele imbuído de raio. Pronto. Lá está a Cirris. Cirris dos reinos do sol ausente. O nome bem grande né. E aí está ele. Kriktor. Começamos aqui com carinho. Lembrando que ao sermos invocados pela Cirris. A gente vai com poucos frascos de Estus. Só podemos ir com 5. E aí. Como nós. Balanceamos bem. O tanto. Temos 3 de restaurar vida. E 2 de mana. E a nossa vida também né. Nosso HP. reduz bastante. Com todo cuidado. Que ele é violento. Vamos usando aqui. Compostão grande. E aí. Não vamos deixá-lo. Aprontar aqui né. Não pode matar se rir de jeito nenhum. Aí. Outro Backstap. Acabou o Estus. Mas não se engane. Ele tem uma benção divina. Que restaura também. Com cuidado. Vamos eliminando. Pronto. Missão cumprida. Comemora coceirinha. Nós sobrevivemos. Se sobrevivemos. Se sobreviveu. O Craig tu morreu. Tudo certo. Conseguimos. Conseguimos. Na hora que eu ia cumprimentar ela. A gente voltou para o mundo. Tá bom. Tá bom. Tá tudo certo. Vamos voltar para a fogueira né. Aí. Já vemos. Que nossos. Zestos. Voltaram ao normal. Nossa vida. Também. Está com a barra. Do tamanho. Normal. Eu vou encerrando o vídeo. Por aqui. Amigos. Espero que vocês. Tenham gostado. Aqui é Josimaga M7. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E. Fui.